Omn'e Sancti e Sancti e Vim, oratelor, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 23 de fevereiro, a igreja celebra São Policarmo de Esmirna. Ainda nos tempos apostólicos, ele foi nomeado como bispo da cidade de Esmirna, na atual Turquia. Santo Irineu de Leão foi discípulo e continuador e biógrafo de São Policarpo. São Policarpo nasceu numa família cristã, rica e nobre, no ano de 69, em Esmirna. Ele teve a graça de conhecer os apóstolos que conviveram com Jesus Cristo. Ele foi batizado e tornou-se exemplo íntegro de fé. E ele foi respeitado, inclusive, pelos seus adversários. Ele foi sagrado bispo pelo próprio São João Evangelista. E também foi amigo pessoal de Santo Inácio de Antioquia. Este mártir, antes de ir para o martírio em Roma, ele escreve uma carta a São Policarpo e também para a comunidade de Esmirna. E fala do grande zelo e da grande santidade de São Policarpo. No tempo do Papa Aniceto, São Policarpo visitou a cidade de Roma como representantes das igrejas da Ásia. A sua missão era discutir com os co-irmãos a mudança da celebração da Páscoa, que então era comemorada em dias diferentes, no Ocidente e no Oriente. Apesar da sua missão não ter chegado a um acordo, eles se despediram amigavelmente e celebraram a Eucaristia juntos, como sinal de que estavam unidos na fé, mesmo que haviam divergências na liturgia. São Policarpo foi um grande pastor do seu rebanho. Ele era muito interessado em aumentar a fé do povo e fazer com que muitos também se convertessem ao cristianismo. Por isso ele escreveu inúmeras cartas de exortação para que o povo pudesse compreender qual era o verdadeiro caminho de Jesus. Porém, a grande maioria destas cartas não existem mais. Apenas uma foi preservada. Esta foi enviada aos filipenses em 110. Nela São Policarpo exalta a fé em Jesus Cristo, fé que precisa ser confirmada no trabalho árduo, diário e no dia a dia dos cristãos. Ele também cita a famosa carta de São Paulo aos filipenses e também fala dos santos evangelhos. Nessas cartas ele fala de orientações que ele recebeu dos próprios apóstolos, especialmente de São João Evangelista, a quem ele era discípulo. Durante a dura perseguição do imperador Marco Aurélio, São Policarpo em oração viu o seu próprio martírio. A visão aconteceu três dias antes da sua prisão. Por isso ele avisou aos seus irmãos que seria preso e depois queimado vivo. São Policarpo foi julgado por um proconso chamado Estácio Quadrado. Ele insistia raivosamente para que São Policarpo negasse a sua fé em Jesus Cristo. Porém, em alta voz ele declarou. Eu tenho servido a Cristo por 86 anos e ele nunca me fez nada de mal. Como posso blasfemar contra o meu Redentor? Ouça bem claro. Eu sou cristão. E por isso ele foi condenado à morte para ser queimado. Ele próprio fez questão de subir os degraus da fogueira e lá gritou com todo o coração. Sede bendito para sempre, ó Senhor, porque o vosso nome adorável seja glorificado por todos os séculos. Porém, a profecia de São Policarpo não se cumpriu plenamente. Ele de fato foi condenado à fogueira. Porém, milagrosamente o fogo não o queimava, por mais que os seus algozes aumentassem a intensidade do fogo. Por isso, eles decidiram matar São Policarpo à espada. E somente depois da sua morte, o seu corpo foi consumido pelas chamas. Os seus discípulos foram até o lugar do seu martírio e pegaram aquilo que restou do seu corpo e lhe deram sepultura digna. No momento em que o seu corpo estava sendo consumido pelo fogo, exalou um forte aroma de pão cozido. O seu martírio foi descrito um ano após a sua morte, numa carta de 23 de fevereiro de 156. A carta foi enviada pelos cristãos de Esmirna aos cristãos da igreja de Florimélio. Esta carta é o registro mais antigo que existe do martiriológico cristão. Nesse dia em que celebramos este grande santo, nesse dia em que o celebramos durante o período da quaresma, o Senhor nos chama conversão. Assim como ele, de fato, viveu a sua vida cristã e testemunhou até o derramamento do sangue, também nós possamos testemunhar o grande amor que Deus tem por nós e o grande amor que ele tem demonstrado por nós. São Policarpo foi um homem de fraternidade. São Policarpo foi um homem de oração. São Policarpo foi um homem que buscou em tudo a vontade de Deus. Que possamos também nós buscar a mesma coisa. E o tempo da quaresma é um tempo propício para isso. Senhor Jesus, neste dia em que celebramos São Policarpo, pedimos, Senhor, pela sua intercessão, que possamos dar testemunho do teu amor e da tua misericórdia. Ajudai-nos, Senhor Jesus, a buscar com todo o nosso ser, viver a nossa vida cristã, proclamá-la e dizer a todos que somos cristãos. Mesmo diante de situações difíceis, pedimos a tua graça, Senhor, e a graça de sempre dizer com todo o nosso coração, Eu sou cristão. E que a nossa vida também possa dizer, e que as pessoas, ao olharem para a nossa vida, possam reconhecer, aqui de fato está um cristão, há um seguidor de Jesus Cristo, alguém que de fato coloca a sua palavra em prática. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Policarpo de Esmirna, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Obrigado.